Como que vocês tem trabalhado nesses momentos aí, pós pandemia, o pessoal querendo muito show, como que tá a agenda de vocês aí? Rapaz, o povo ficou, nós né, nós ficamos dois anos aí parados, o mundo inteiro né, aí o povo ficou com vontade de festa, de festejar e tal, então a agenda tá lotada de show, a gente tem feito shows pelo Brasil inteiro E tudo show com muita gente, um pouco de energia muito boa, nós já estamos muito felizes com esse momento, atravessamos essa fase, estamos vivendo outro agora, o mundo inteiro, graças a Deus E aqui em Santo André é lotadaço aí, viu aí? Nossa, a gente fica feliz de estar de volta aqui em Santo André, o pessoal aqui sempre recebeu a gente com muito carinho, o povo gosta de muita música sertaneja aqui, tem muitas comitivas, muita galera que curte a música sertaneja Então é muito legal estar em Santo André mais uma vez, vamos fazer um baita do show com essa galera que tá aí E aí E aí Música 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 Música